Seja pessoal da TV Começando o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui na terça-feira Missão, missão Missão de reconhecimento, tá? Por isso que esse Instagram aí tá tendo muita merda, né? Então, dei uma checada ontem Hoje eu ainda não olhei não, mas aparentemente... Não, independente, né? Já sabe onde é essa daí? Todas as comunidades Ah, tem foto de todas Tem, tem foto, pelo menos de três tem, mas se tem três tem quatro, entendeu? Então tá bom Paraguai, né? Paraguai, Paraguai Faz o seguinte, levem tucano Tucano, acho que caça, acho que não há necessidade, né? Aí é território brasileiro Leva dois tucanos aqui, faz um reconhecimento Só passa, vê se vê alguma coisa, tá? Tá, tá Nas três comunidades Certo? E depois nós vamos fazer o reconhecimento a pé Correto Pode não ser hoje, mas nós temos que fazer, viu? Todos, todos, todos É, então, é Tem alguma coisa pra hoje? Não, faz hoje Não, não tenho nada, Gui Dá pra planejar um negócio hoje, então Sim, sim Então dá uma delas e a gente consegue ver hoje, então Sim, sim Quiser até todas Mas... Se não tiver ninguém É, vamos ver, vamos ver É, vai no desenvolvido Tá, então levar um tucano com... É Passageiro pra ficar olhando Se quiser ir junto, se quiser ir junto É até melhor Que aí um tem um... É, um fica encarregado somente de... É, pode ser Passa um pouco baixo, mas tomando cuidado, viu? Com anti-aéreos, se tiver paraguai Correto, correto Fantaria Vambora, guys O Tenente quer falar com os senhores aí, viu? Tenente? Qual o Tenente? É... Tenente Moura E... Tá, é fantaria Porcaria aqui já Deve estar aqui, né? Tá aqui, Tenente Moura? Senhor, é... Meu Deus do céu A monstra ali Vieram me pedir ajuda Vamos ver a merda aqui Cheguei, cheguei Mas ela... Você é casa da Barbie? Não entendi isso aí Entendi, não Explica, Bré, explica A senhora mesmo explica Aqui na cidade Tem uma casa Muito linda Que é o nosso sonho De morar A gente chama ela De casa da Barbie Como que ela é? Como é que é? Repete essa palavra aí Repete Qual a palavra? Burby Ela é linda Ela é rosa roxa E ela é o nosso sonho Que casa é essa? Sim Olha, eu quero levar vocês todos Então pra conhecer A minha casa é da Blair A Barbie É Você já comprou? Então a gente vai comprar agora Então Aí elas querem que eu vá com ela Só que como a gente não pode ter folga Eu queria... Então, fataria Vou pegar minha viatura Obrigada, senhor A gente vai comprar a casa da Barbie Espera aí que eu vou pegar a minha viatura É, tá dando muita ênfase nisso Eu quero ver essa casa de boneca aí O senhor quer ir junto, senhor Russo Ah, quer sim, quer sim Você poderia acompanhar a gente Vamos fazer o seguinte, ô general Vai e a tenente fica aqui dando as instruções que tem que dar Ô, soldado Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta A senhora quer a sua casa? A senhora quer muito essa casa? Então, cala a boca Tá? Vamos lá Obrigada, senhor Russo Tchau, senhor Russo Tchau, senhor Oliveira Tchau Entendi também, né? E toma Nossa, só uma no peito Vamos lá fazer o negócio? A gente vai deixar de fazer uma missão ali pra ir ver a casa da Barbie, velho Deixa, deixa Eu cheguei, mas não sei pronunciar não Mas eu li, mano O que? O que? Como é que é, guerreiro? Não sei, não sei Ah, entendi, entendi Surtudo Surtudo o que? Os guerreiros chamaram o general de sortudo ali, viu? Ué, sortudo é osso Ué, calmei, ele botou a roupa lá Ah, é Vambora, guys Tem uma missão De noite é osso Ainda bem que quando a gente botar a roupa e voltar vai ficar dia O sol vai mais rápido É que tá mais sendo dia já, ó Já, já, já Vambora, guys Vambora, vambora Deixa eu entrar no rádio aqui A missão lá que o general passou Agora também estou com o general aqui, né? General de brigada De divisão Botaram errado lá na paradinha General de brigada, coronel da Silva Levantando voo de caça modelo tucano Para reconhecimento Aéreo positivo Vambora, vambora Esqueci, vai dar merda aqui Estou sem paraquedas Esqueci até de botar paraquedas Tomara que não seja necessário pegar paraquedas, hein? Tomara, tomara O seu equipou do senhor? É, então Faça ideia Vamos, vamos Não, peraí Não, não Quer parar aqui? É, vamos nessa aqui da reta aqui nossa Bom, pode passar abaixo Vamos ver se eu vejo alguma coisa Vamos ver, guys É, como eu falei no último vídeo O Paraguai tinha tomado essas comunidades tudo, tá ligado? Tomou Simplesmente entrou lá e tomou as comunidades Então a gente está checando a ver se isso é verdade Está no Instagram E não chegou nada aqui na nossa base com informação sobre isso Vamos ver o que vai dar aqui, velho Vamos checar, ver se é alguma coisa Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui Nada aqui, nada Nada Vazio Nada, nada, nada Se quiser descer aí agora, é? De novo? É, só descendo Para mim está limpo aqui É, realmente nada, nada, nada Japão agora? É, vamos nessa reta aí já Essa daí era a mais ativa que tinha Sim, sim Vamos ver, guys Vamos olhar todas as comunidades Bom que a gente já checa se a nossa VTR está aqui, né? Sim, sim Vamos tirar foto aqui dentro Vamos ver se vê alguma coisa Nada na entrada Nada na direita Está estranho, hein? Tipo assim, os caras Não tem ninguém nas comunidades? Que parada é essa? Aparentemente tomou mesmo, pô Tomaram E aí os vagabundos foram eliminados, não sei É, tudo limpo aqui Está tudo limpo limpo Não precisa nem de voltar Se quiser aí já é reto aí na outra Vambora, guys Ali É, essa retona aí já Aquela última pode ser aprovável que tenha gente Que ela é bem escolada, né? Você vai escondido, né? Ah Deixa eu ver aqui Eu sigo aqui Tá limpo, limpo Passar o informe aí Limpo Nada, nada, nada Zero, zero Nada, nada, nada Meu Deus Agora vamos para a esquerda Vamos ver a outra Você quer ir Aí reta um aí E depois virar para a esquerda Para eles não verem na fronteira? Sim Eles podem vir na fronteira E aí Vem caça Alguma coisa Exatamente A gente vai pela água, tá ligado, guys É uma estratégia melhor E vai ter a simulação aqui, hein Nessa área Cara, você está voando muito baixo, velho Muito, muito baixo Não dá nem para abrir o paraquedas aqui, eu acho Vamos checar isso aqui Agora é o último, guys Só isso aqui E a gente vai voltar para a base lá E hoje vai ter alguma coisinha também Acho que a gente vai fazer missão a pé aí Para checar lá embaixo Aqui a PEB é só para o P-4 Segundo tenente farei sendo expediente Vazio, seu Vazio, vazio Vazio Bom, é o seguinte Vazio Eu nunca vi quatro comunidades vazias Não tem nem um carro Está estranho demais Está estranho demais isso aqui Eu acho que realmente Os caras podem ter tomado Isso Está estranho Já era Deve ter tirado alguma coisa dos caras aí Porque não tem nada Não tem nem morador, pô Não vem nada A gente tem que entrar aí mesmo Nas comunidades Vou falar com o general depois Meu Deus Chegando muito próximo Retornar? É, vamos retornar Já olhamos as quatro Positivo Ô, Pagani Opa, senhor Sim, senhor De quem é essa linguiça aqui Que eu estou comendo? Então, senhor Eu não sei não Eu gosto de linguiça, amor, senhor Eu gosto muito de linguiça Mas de quem é essa linguiça Que eu estou comendo? Então, senhor Normalmente Essa linguiça que o senhor está comendo aí Com alguns guerreiros aí Que fizeram Que foi o guerreiro que fez a linguiça? Brasil, senhor Se acusa Ó Sabe que eu gosto de linguiça É você que fez? Bom Positivo, senhor Ó, estava boa a linguiça, hein Você sabe preparar uma boa linguiça, hein Essa é a linguiça Isso aí, sabe? Isso aí, sabe? É isso aí Bom, bom, bom Excelente, Guiça Bom, bom Eu sou o quê? Eu sou o quê? Alguém me informa o QRA do galeiro Não, não Ué, está pedindo? Vai Qual que é meu QRA? Vai! Vai! Eu não consigo, senhor! Vai! Vai! Você sabe! Vai! Vai, Pagani! Vai, Pagani! Qual que é meu QRA? Vai! Ele era o quê? Ele era o quê, Pagani? Vai! Vai! Você tem dois segundos, vai! Eu não consigo! Dois! Eu não consigo! Não, senhor! Não, meu Deus, senhor! Que que eu sou? Meu Pagani! Eu vou matar esse cara, velho! Qual que é, eu sou palhaço? Eu não consigo! Eu vou no viagem! Vai, desgraça! Não tem como! Meu Deus do céu! Eu não consigo dizer nada! 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 Mas o que que você ia falar que eu era? Fala! Eu preciso! Eu preciso ir para um médico! Se eu todo aguentar, eu estou confuso! Eu estou confuso! Fala! Fala a patente anterior! Fala a patente anterior! Ele falou errado logo e já era! Meu Deus do céu! Leva esse doido aí! Vai! Vai! Quem é você? Quem é você? Ah! É o que? Eu preciso tirar uma dúvida, senhor! Ah! Eu quero me alistar, senhor! Ah! Pode crer! Isso é comando, caralho! Tem que dar o tiro logo! Quase tá só um disparo! Nada não! Nada não! Tá de boa! E esse disparo aí, garoto? Ah! Aquele negócio, né? Entrando na base aí, entendeu? Aí! Foi! Olha lá! Tá lá! Já, irmão! Aqui não tem essa mais não, filho! Levar para julgamento é o caralho, velho! A parada agora é bala! Lá na água! Lá na água! Cadê? No aquário lá! Vambora lá! Pode colocar aqui, senhor? Lá na aquário! Vambora lá! Joga lá! Pô! O cara veio com carro ainda, irmão! Tem essa não, guys! A parada é a seguinte! Invasor é bala! Ah! Tá rendido! Eu quero que se dane, tio! Você acha que eu vou levar agora para julgamento? Tá falando! Olha isso aqui, ó! Entrada proibida! Entrada proibida! O cara entra! Tá de sacanagem! Parece paga para ser burro! Aí! Tira ele aí, ó! Tira ele aí que eu vou cuidar desse carro aí! Vê se ele pertence alguma coisa aí! Dá pra família dele, que é eu! Deixa eu ver se tem alguma coisa no carro dele aqui! Não tem nada! Tá de boa! Vou checar o carrinho do cara, velho! E outra! Eu vou comprar meu carro hoje, hein! Hoje eu vou comprar meu carro novo, tá ligado? E aí, irmão? Vai deixar eu olhar aqui ou não? Não tem nada dentro desse carro! Ignora aí os disparos! Aí tinha vazio lá, ó! Tem nada! Toma só um tiro! Pode jogar ali na... Tá! Pode jogar lá! Olha o fogo! Tristeza! Estrela o nosso amor! E vai explodir! Uuuu! Olha que fome do... Explosão! Caralho! Agora ficou bugado! Olha aí! Parece que eu tô dando tiro em alguém, tá ligado? Olha isso! Vambora! Vambora! Meu Deus! Vem! Isso aí! Meu Deus do céu! Quase pega! Caralho! Ai doidão! Vambora! Entra aí! Ai meu Deus! Entra aí, caralho! Eu levo fogareiro aqui perto da aquara! Cheque, cheque! Cheque, cheque! Tá pegando fogo em tudo, cara! Meu Deus! Cara, eu não paro de matar alguém, velho! Esse troço! Nossa, tá chegando fogo em tudo mesmo! Vai parar aqui! Vai parar aqui! Vai parar aqui! Que barulho chato! Parece que eu tô dando um seta, velho! Fizeram financiamento pra comprar uma residência! Ah é? Certo! Mesmo lá que o senhor fez! Entendi, entendi! O senhor já quitou, né? Já quitei, já! Então as guerreiras aí estão com a dívida com o exército! E quem foi a fiadora foi a Moura! Excelente! Elas não conseguiu pagar, é a Moura que vai pagar a guerreira! E achou a casa da Barbie lá? Achou! Ô, guerreiro! Ô, Gabi! Como que é o nome da mansão da casa da senhora? Salazar vai junto! Meu Salazar 09! Esse é o nome da mansão? Deixa eu te perguntar aqui só uma coisa! É porque é MS 09 que o corretor passou! Ela se viu a guerra pro senhor, ela bebeu a água do seu cantinho! Por que ela tem intimidade de chamar de Salazar? Eu ensino o senhor a hierarquia, não ensino? Disciplina! E aí, e aí? Por que o senhor não repassa pra ela? É que eu já repassei, senhor! Não adianta! E aí, quando não obedece o que acontece? Então o senhor vai apagar, né, guerreiro? Desce! Apagar! Desce por causa dela! É isso aí, vai lá! Zero! Dá aí, ó! Vai! Ele deve tá tão feliz! Se ele levantar, apontando, eu posso saber! Vamo lá, guerreiro! O senhor leva lá no Banco Central! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vixe! Vixe! Vixe, guerreiro! Já era! Vamo! Vamo, guerreiras! Vamo! O senhor acompanha lá! Então, eu acho que eles tomaram e mandaram o pessoal embora, porque é impossível! Não tem nem morador! Eles abrigaram todo mundo! Não tem nem morador! Não tem nada! Nenhum movimento! Então, nós vamos pegar isso de volta! Tomar a moto ali na direita! É, então! Eu acho... É... Deixa ele... É... Eu acho que dá pra gente ir nas quatro, hein! Checar as quatro, se você quiser! Pegar blindado, entendeu? Só pra passar! De trocar tiro! Passar lá por dentro! Olhar tudo! Depois sair! É, porque se alguém tá tomando território, é nós! Tem que ir, né? Não tem outro, não! Nossa! Alguém tomou! Tá na contramão, é isso que acontece, né? Nossa! Ele tá andando! Ele é o super-homem, hein! Na contramão! Guerreiro é o super-homem, hein, guerreiro! Tá tranquilo, hein, guerreiro? Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa, clube, pô! Tá saindo gasolina ainda! Já passou! Você tá na adrenalina aí, pô! Você tá na adrenalina! Eu voei uns 5 metros já! Sai daí, general! Sai daí, general! Tá vazando aí! Sai daí! Eu vou dar um tiro naquela gasolina pra ele correr dali! Pô, tá cego, caralho! É! É! Eu me disponibilizo, senhor! Não, não, não! Ele tá doido! Ele tá doido! Ele tá desorientado! É por causa da batida! Ele também é! Batida, batida! Sim, sim! Ô, guerreiro! Ele tá bem, aquele cara ali? Eu só dei umas batidas com a moto aí! Não, mas ele acabou de voar com a moto! A gente tá falando com ele! Ele não sabe voar! É! Segunda vez de novo! Bilheto! Entendi! Entendi! Lógico que acabou! Tá vazando tudo ali, pô! Tá bem! Você tá bem aí? Tô! 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 мер efeito de drogas! Não! Voou cinco metros e tá normal! É adrenalina, pô! Não, mas eu ganheiro empurrou moto! É! Então! Vamos... Passa por cima aí, tá! Por cima do viaduto aí! Ué! Vai no banco não? Aqui de primeiro? Não! É no banco! É no banco! É no banco! É preciso do dinheiro mesmo! Eu falei banco! Não! Subi porque é o banco central! Que banco que você tá indo, Guerreiro? Eu tô tendo a praça, não dá não, não dá praça? Não, central, Guerreiro, nunca. Esse banco aí não comporta o valor, não. Quanto que é essa casa? Quatroze milhões e meio, pessoal. Que isso? Meu Deus do céu. Quatorze? É, isso aí é de zero que é pra te agradar, viu, Salazar. Caralho, Salazar. Você tá valendo muito, hein, Guerreiro. Puta que pariu, hein, velho. É, a minha preocupação é quem é afiadora. Mas tá bom, Guerreiro. Quatorze milhões, cara. Pra ver que hoje vai arrumar esse dinheiro. É, então. E onde que é essa casa, senhor? Pô, você vai conhecer, pô. Você vai conhecer, mano. Tem seu nome? Convidado pra minha festa de aniversário. Quando que é? Dia três, mas vai ser de noite e da madrugada do dia dois pro dia três. Dia dois pro dia três? É. Sei aqui de... Sexta. Sexta. Sexta, isso. Vai ser lá na... Vai ser na sua casa nova? Vai ser na casa do senhor. Na minha casa? Ué. É, realmente, eu tenho que ser convidado, né? Na minha casa? Sim, senhor. Entendi, entendi. Dia dois? É. Sexta. Aí vai ser de noite. De sexta pra sábado. Entendi. Dá pra fazer lá. É uma parte externa, senhor, dessa vez. Dessa vez eu tenho que tá lá. Eu tenho que tá lá porque o que aconteceu na última vez não dá, não. A gente também quer bananão dessa vez. Entendi, entendi. Tá certo. Tá certo. Salazar no bananão. Vamos lá. Mostra, faz a transferência da entrada. Faz lá, faz lá. Essa aí é tudo que tá, tá ligado? Pra quem ela sabe nem o que ela faz da vida. Faz o valor, o valor exorbitante. Vai, Gui. Vamos a mobiliar e a comprar a residência aqui. É a casa da Barbie! Vamos no parquinho depois. Meu Deus. Eu tô doido pra ver essa casa já, porque pelo tanto que eles tão falando... Mas olharam até a parte de fora, tudo, não é possível. Olharam tudo, galera. Olharam tudo. 15 milhões. Na sua casa. É, então eu tinha que ser convidado, né? Eu acho que eu tinha que ser convidado mesmo. Salazar, você sabe que sendo na casa dele já... Eu vi o meu Porsche lá e caiu na cabeça dele lá. Ô, guerreiro, sabe que essa peça sendo na sua casa e sendo da guerreira é o responsável do Salazar, né? Exatamente. Que casa é essa que eu nunca vi, meu Deus? Ai, meu Deus, é da Barbie mesmo. É, realmente. Vai lá, vamos lá, guerreiro, estaciona aí. Pô, guerreiro, na última forma, tira daí, tira daí. Vai saber que é bem, bora aí, tira daí. É, pô, tá doido. Bota lá atrás, lá no fundo, ó. Lá atrás que é entrada, senhor. Lá atrás que é entrada. Lá atrás que é entrada. Aqui, o estacionamento aqui do lado aqui, guerreiros, ó. Tira o veículo daí, pelo amor de Deus. Dá pra passar aqui não, tem que ser lá por trás mesmo. Meu Deus, general. Aqui não, general. Aqui vai ficar vendo ainda. Quer deixar aqui? Que eu perdemos a porta. Deixa aí, tá bem escondido. Matheus consegue. Tá rindo aí, tá rindo aí? O general caiu? Não, 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 não. Ah, tá. O general caiu. Tava rindo aí? Quem riu, quem riu? Não, eu ri da porta, senhor. Ai, caralho, espinha. Ai, que dia. Tornamento, Raven. Eu nunca vi essa casa da minha vida. Eu também nunca tinha visto essa casa. Tem que convidar a gente pra entrar. Tem que convidar a gente. Pode vir. Vai entrar? Vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Isso, hein? Quase 15 milhões. É lá, é lá, é lá, é lá. O general. Aparentemente é o mesmo designer da nossa base também, né? É. Ela tá feliz e a gente pagou 50 mil pelo mesmo design e ela pagou 15 milhões. Tem gente que não pagou nada, guerreiro, pra morar na minha casa. Olha, tá infeliz, dá pra comprar 30 casas. Olha lá, deram mortal em tudo, guerreiro. Meu Deus do céu. Ah, dá pra comprar 30 casas, cara. É mesmo interior lá da base. Dá até mortal, guerreiro ali. Aí sim, hein? O meu. Esse quarto é meu, hein? O casarão é esse aqui. É o banheiro, guerreira. Nunca tinha visto um casarão desse aqui. Não, realmente, aqui vale 15 milhões. Eu vou subir essa escala, já tô aqui agora. Aí, ó. Agora sim, ó. Agora eu tô entendendo que vale 15 milhões. Olha a visão. Olha a visão. Ah, aqui que foi o Titanic que ela tava falando. Ah, ali é o barco ligeiro à frente. Entendi. Ué, é bem calmo. Vizinho não comoda, né? É o negócio aí não, bula! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ela é Salazar. Cadê o Salazar? É, já sei onde é que ela tá. Salazar tá na sexta. E aí, mozão? E aí, mozão? E aí, mozão? E aí, mozão? Não vai parar então. Qual é a forma da explosão? Tá, tá. É aquela dali, ó. Ele vai sair ali. Ou vai ficar escondido esperando, tá? Já, já saiu lá atrás, lá atrás. Tô ouvindo. Lá atrás. Passou! 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 Lá na frente! Vai, guerreiro! Direto! Direto! Esquerda! 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 Agora pega a direita aí, ó! Ele ali, guerreiro! No peixe! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Onde só passa a motocicleta! Aqui já era! Ali, ele, ele! Tá! Não, não, não! Ele não vai cair, não! Ele vai ficar andando devagar! Isso aí não faz diferença! Cê, 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 cê! Vai tentar pegar? Então vai! Virou a direita! Vai te levar pra Grove ali, onde só passa a moto aí, ó! Já tá bom! Ele não vai, não! Não vai, não! É aquela lá na frente lá, ó! Agora ele vai seguir direto, vai acelerar no Vanilla! É, tá legal! Ele vai sair lá no Vanilla! Mesma história de sempre! Vai direto agora! Acelera! Mete pau, mete pau! Ele vai sair lá na frente, ó! O juiz vem na base! Eu vou começar aqui dentro! Olha lá! Subindo nas carteiras! Ih, tá dando treta! Tá dando treta! Olha lá! Deixa eu te falar! Eu treino combatente todo dia aí pra guerra! Ih! Olha lá! Todo mundo! Eu já vi... Olha a treta! Olha a treta! Olha a treta! Eu já vi de tudo! Eu não quero ninguém tocando em alimentação dos meus guerreiros, não! Ninguém! Como que não? Como é que eles dão inspecionar ou não? Alguma coisa sem tocar? A treta tá com merda de dedo, filho! O cara tá querendo inspecionar nossa base, filho! Juiz! Porra de juiz é esse! Daqui a pouco vai comer areia, hein, carai! Vai... Vai fazer com... Vai trocar papinho com formiga! Vai, seu trouxa! Vai! Vai, dona de doida aí! Eu nunca... Vai sumir e ninguém vai saber como, hein! Só por respeitar o senhor, eu solicitei a entrada, certo? Aí, aí, aí! Isso aí, general! Seu gado do carai! Calma aí, gás! Que a gente vai ver... Vai fazer uma missãozinha hoje, calma! Eles podem continuar a inspeção deles, porque eu acho assim... O bombeiro inspeciona esses extintores... Isso! Só isso! Não sei pra quê! O bombeiro vai inspecionar o quê aqui, porra? Eu entendo que eles são especialistas... Tá dando é de doido, carai! Agora, vai ficar na alimentação, no armamento... E eu vou conferir pra vocês colocar as cultas aqui e eu vou matar eles, filho! Agora é só mostrar o stand de tiro só, né? Que que é isso aqui, cara? Stand de tiro! Tá de sacanagem! Qual é a elevância do local lá? Explica pra mim! A questão do stand de tiro... É como vocês praticam tiro lá até o porto de arma... A questão de resíduos... Vamos pra trás, Major! Cápsula encontrada, céu aberto, entendeu? Vou voltar a chamar a atenção dele, velho, pra botar um pra trás, né? Dos senhores e o meio ambiente em geral poluído também. E outra... O que é que esse cara falou? Na hora de uma instrução de tiro, pode tá alvejando alguém, entendeu? Entendi, então o senhor acha que com uma alta temperatura pode aquecer a pólvora e causar algum tipo de problema ao ambiente? O cara tá querendo vir aqui no exército e ensinar, é isso? Os mínios! Os mínios aqui! Estamos em treinamento de tiro... O que é isso? Tem outra aqui que eu não vi! O que é isso? Agora que eu tô vendo aqui... Vamos ver aqui a avaliação dos bombeiros, ó. A avaliação dos bombeiros aqui na nossa onda. Caramba, de longe esse parece com o Paraguai. Sim, sim. Não parece? Parece. O nível das perguntas aqui. Matheus, passa o informe aí pra... A espessura da madeira ali, senhor, perto dos alvos ali. Isso aí eu não sei o mesmo poder não. A espessura da madeira é... O que é isso? 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 Só que o general isso aí que eu não tenho esse informe não. Deixa eles me perguntar. Manda ele chegar e me perguntar. Vai lá. Quando tiver essas perguntas, manda ele me perguntar. Vai lá. Deixa eu perguntar essas perguntinhas de palhaço deles aqui pra mim. Conseguiu checar tudo aí? Brasil. Tem voz não? Ô, senhor. Claro que vai ter possíveis multos aí, viu? Fala, bombeiro. Fala, bombeiro. Eles vão botar multos pra nós? Fala, bombeiro. Fala, bombeiro. Ele não fala. Fica só assim, ó. Esse bombeiro aí tá lá. Nem dá, ô, Zé. Tá liberado fazer aqui o treinamento, bombeiro? Tá, tá liberado. Ah, tô liberado. Só umas inflaçõezinhas bestas aqui, mas... Entendi. Vai chegar... Qual que é a infração que teve? Uma delas é um saco de areia ali. Esse saco de areia atrás daquelas madeiras ali. Certo. Já tá quase seco, entendeu? Ah, certo. Então, o projeto do fuzil que vocês atirarem lá, se pegar nesse saco, vai transfixar, entendeu? E vai bater aonde? Aí, se tiver alguém lá por trás... Vai ricochetear? Não, ricochetear não vai, né? Não tá batendo em nada blindado. Mas o recomendado é todos esses sacos de areia estarem preenchidos. Então, surgiu já a substituição. O general, ele vai receber um laudo, certo? O laudo dos bombeiros. Já passaram pelo juiz. Ah, fala pro juiz encaminhar pro Marechal, tá? Eu não vou receber esse documento. Não. Encaminha direto pro Marechal, porque eu vou falar pro senhor. É ele que cuida disso aí, né? Eu ia pegar esse documento e guardar na gaveta e nem ler, viu? Então, passa pro Marechal é melhor. Aí ele faz as devidas reparos aí. O que mais? O saco de areia ou o que mais foi encontrado? Algumas plaquinhas. Pode falar alguma coisa aí. Mais grave. Eu quero coisa grave. O que que é grave? Não, aqui de nada tão grave, entendeu? Como é que é? As plaquinhas de madeira, o que? Como é que é? A plaquinha lá no final, ó. Ah. Já tá furada bastante. Tem que ser trocada, tá? Ué. É um alvo? Mas aquele ali é um alvo. Ele tem que tá furado. Não. Sim. Tem que tá furado. Mas ele tem que ser trocado. Sim, é porque hoje teve treinamento de tiro. Aí... Tá, mas qual a relevância disso num caso extremo de saúde? Não, mas calma aí. Tem que tirar do relatório isso aí, porque senão vão apagar mais, não? Trocou o alvo. Ah, vou fazer o relatório todinho e o Marechal vai ficar sento e tudo. Ah, entendi, entendi, Marechal. Aí eu não tocando meu alvo é prejudiciar a saúde do meu guerreiro. Ele tende a pender pra um lado. Se a munição pegar naquele lado, pode ricochetear. Se pode voltar em um guerreiro... Essa distância é muito segura. Ah, mas o senhor sabe que um ricocheteu com um fuzel é grande, né? É, mas se ele bater lá e voltar em mim, eu tenho que morrer mesmo, eu acho. Eu tô sem acreditar na avaliação desse alvo aí, viu? Sério, eu tô sem acreditar. Se eu der um tiro lá e voltar a bala em mim, eu vou... Sim, sim. É meu dia, é meu dia. Hoje é meu dia. Eu não vou nem... Não tenho condição. Cês tão vendo o que que tem atrás do alvo? Cê tá vendo o que que tem atrás do alvo lá? Não. Cê acha que... O alvo inclinado... A munição vai ricochetear. Vai desacarrar. General, é o seguinte. A munição, ela pode ricochetear pra qualquer lugar. É. Ela pode ricochetear pra qualquer ângulo. Cê acha que isso pode acontecer um acidente? É uma probabilidade, né? Isso aí. Olha essa. A gente ficou com probabilidade aqui. Vamos trabalhar com números. Qual a chance de eu disparar ali e pegar em alguém aqui? Quer fazer o teste? Ué. Eu posso fazer o seguinte. Se você quiser eu descarrego toda essa usa aqui. Vamos ver. Uma tem que vir aqui. Vamos indo. Ué. Informática aqui é só calibre alto, né? Não tem problema não. Tipo, essa é mesmo. É pau. Tem problema não. Ponte 50. A gente tá entendendo. O problema é o seguinte. Aquilo ali é um alvo, correto? Aquele alvo. O pessoal vem aqui e atira. Então é normal ele estar... Ele já é preparado pra receber de espalho, né? Exatamente. É normal isso. Mas aí você bota no relatório isso aí pra gente ter que pagar e dar uma multa nisso aí, né? Sendo que aquilo ali é feito pra tomar tiro. E todo dia é trocado aquilo ali. Se você trocar o alvo, você não é multado. Então, mas aí você vai botar no relatório aí que... Agora a questão do saco de areia ali vai ser multa. Vai ser multa? E quanto que é essa multa? Você sabe? Aí eu não sei. Eu vou ter que olhar na constituição e não o regulamento dos bombeiros. Na constituição! Essa constituição deve ser grande pra ter saco de areia. Essa constituição... Acho que não tem isso na constituição, não. Deve ser um livro de um milhão de páginas aí. Eu acho que... Puta que pariu, constituição. Nem deveria haver uma inspeção no meu stand de tiro. Começar nossa conversa aqui com todo respeito ao trabalho, senhores. Tô doido. É pra dar um tiro aqui já, velho. Na moral, velho. E falar pra mim, que tenho 30 anos de exército brasileiro, que aqui tá irregular pra disparo. Sendo que... Eu acho que não tem nem condição. Não, o senhor falou que é... Eu falei do saco de areia. O endurecimento da areia... Eu acho que você fez, não fez? Agora é a nossa. Eu quero todos passando as funcionárias pro meu guerreiro. Ele vai olhar um por um. Vai, execução. Eu não conheço os senhores e não chegou documento aqui. Mascarado desse jeito ainda? Não chegou documento. É pra tirar todas as máscaras e os capacetes. Vamos lá, senhores. Vai, execução. Ô, tenente. Todos tranquilos? Prossiga. Quem é o superior deles? O superior deles? É. O major tava... Major! Não aqui presente. Eu quero saber quem é o superior. Que engraçado que você não recebi o documento. Tá, ô, major. Pode se aproximar aqui, guerreiro. Pode fazer o seu questionamento do documento aí. Sim, sim, senhor. Major. Major. O senhor bota a mão pra trás quando estiver falando ou ouvindo. O senhor é militar, guerreiro. É militar, cê sabe, né? Militar, guerreiro. Cê é... Então bota a mão pra baixo. Então bota a mão pra baixo. Cê é cruzar os braços. Cê é cruzar os braços. Mostra tédio. Raiva. Então pode continuar tranquilo. Serve pra você também aí, ó. Certo? É. Ó, só um cuidado aí, tá, hein? Cuidado, guerreiro. Cuidado aí, ó. É que eu vou disparar. Pode voltar a munição em vocês aí, entendeu? Ah, guerreiro. Pera. Deixa eu abaixar aqui. Vai, guerreiro. Tranquilo, guerreiro. Isso acaba muito rápido. Então, guerreiro. Por isso que eu não tenho muita paciência pra ela. Mas essa arma aqui, ela é boa. Ela, tipo assim... Ah, não sei não, hein. Essa aqui é trinta. O problema, o problema não é de uma dessa. Aí, chegando aqui. O general tá lá fora. Olha lá. O general tá lá fora, tá ligado? Vou resolver os negócios com ele. Mano, ele vai falar a merda do meu cabelo. Tenho certeza, velho. Vai falar a merda do meu cabelo. Tranquilinho. Meu Deus, parece um palhaço de longe, velho. Parece um idiota de longe, cara. Vamos dar um tapa na cara dele. Só dar um tapa na nuca dele. O que é que eu ganho? Oi, mano. E aí? Tranquilo? Aí. Então, já te perguntava... Nunca te vi desse jeito aí, mano. É, então. Tive que dar uma mexida no visual, né? Aproveitando aí a folga. Exatamente. Dá uma mexida no visual, se não o pessoal tira umas fotos aí, né? E acha lá. Tá tranquilo. É verdade. E aí? Você deu alguma... Ah, é? Esqueci. Toma aí, ó. O pendrive lá. O pendrive daquele negócio lá. Ah, nossa. Importante. Sim, sim, sim. Aí tem daqueles três computadores. Então. Nós precisamos do principal lá, né? É, então. Como é que a gente vai fazer isso aí? Quando, você acha? Então. A gente tem que chamar atenção dele. Uma cara de palhaço do caralho, Geraldo. Olha isso. Tem informações dele. Canela fina. Como é que é? Aí tem que tirar eles de lá. Ah, então. É, então. Então. A gente tem que fazer algum jeito deles saírem todos de lá, né? A última vez, você lembra? Que teve muito. Teve até tanques. Falar que tinha até tanques na entrada da mecânica. O problema é ele já saber que a gente vai fazer isso, entendeu? É, mas ainda tem... Ainda tem a câmera. Você só bate o olho lá, vê se tem algum movimento, a gente vai. Sim, sim. É, a gente pode... É, no dia que a gente tiver uma briguinha, aí incentiva um pouquinho mais a briga, pra ele poder avançar lá, né? E a gente pega e entra. Isso. E também retira a câmera de lá, velho. Exato, exatamente. Se não eles vão ver, vão... É, então. Comprou um negócio ali, vamos lá. Buscar lá rapidinho. Comprou? Comprei. No mesmo caminho, vou te falar aí como eu comprei, o que... Ah, é, esqueci. É, ele que dirige. Dirige, dirige. Vê esse carro aí. Deixa eu ver como é que é esse carro aqui, ó. Caralho, doidão. Esse carrinho aqui, carro de palhaço, velho. Marcar no carro desarmado. Esse carro aqui é top, hein? Esse aqui... Esse é máquina. É, carro de idiota do caralho. Dezão, velho. Você mexeu nesse carro aqui já? Mecânica, né? É, mecânica. Caralho. É, avô. Então, o negócio é o seguinte. Enquanto a gente tá aí fazendo essa parada, eu tô ganhando um dinheirinho por fora aí do EB. Você já reparou aí? Porra, porra. Então, não sei o que que dando a esses caras aí do EB, não. Aparentemente, depois que chegou as meninas aí, eles tão querendo muito negócio de urso, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus. O Pagani pagou quanto? 120. Quanto que foi o urso? Ele pagou 700 mil pra um cara que nem era eu. Não, ele mandou o dinheiro pro cara errado. Mas ele tinha pago quanto? Que era pra pagar, né? Era pra ele pagar 150. Ah, pelo amor de Deus. 150 eu viro urso. Você não tá entendendo. Ontem, ontem de ontem, o Santos pagou 450 mil no urso. Ah, não, não, não. Eu não sei o que que esses caras tem. Eles tão jogando dinheiro fora, o EB tá pagando muito bem, entendeu? Um urso. Ai, Deus do céu. Exatamente. Aí, o que que eu fiz? Ó, tô juntando a grana, pá. E tem aquela casona ali. Aquela casona tem que combinar com um carro massa, não tem não? É, com certeza, né? Exatamente, Tom. Pra não ser, você só tinha um popular, não era? Qual que era que você tinha? Ah, era o... Sabeiro? Esqueci o nome. Aproveitar, dá pra dar uma passada, mecânico, se tiver alguém lá. Você encomendou, Sky, por encomenda? Encomendei, é. Eles lhe falaram que tá aqui dentro, ó. Ih, já tá brilhando lá, hein. Vou passar por trás. Cadê? Vou passar por trás. Calma. Sério? É máquina? Calma. Cara, eu comprei um também aqui dentro. Ó, vou dar uma dica. É com urso, tá? Isso aqui, hein. Só com urso. Ah, não, não, não. Você comprou um carro. Só com urso. Ó, ó. Ó. Só com urso. Não, 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 não. Você comprou uma Lamborghini só com urso. Só com urso. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Que isso do Lamborghini? Olha isso aí, ó. Qual que é essa aqui? Ó, é italiana, hein. Eu não sei como é que fala. Sion? Sion? Alguma coisa assim. Olha que top. Deixa eu ver. Nossa senhora. Nem testei ainda. Só comprei e encomendou. Chegou aí, ó. Bonito carro, hein. É. Sinistro. Te falando, negócio de urso também dá uma grana. Deixaram pra você aí? Não vai conversar ninguém? Cadê o carro? Não, só deixou aqui. Falou que era pra me pegar aqui. Ah, não tinha dois aí não. Não tinha outro. Porra, véi. É, dá de falar que tá dando a grana, pô. É, depois que ele é mecânico pra dar uma mexida nela. Sim, 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 sim. É. Vou voltar lá, vou voltar lá pra casa. É só de fato que sai assim isso. Vamos botar na reta ali e ver como é que é ali. Vamos lá. É, só mais que a gente toma a multa, mas vamos indo. Caralho, meu carro novo, meu carro novo, fi. Caralho. Esse carro aqui vai se chamar ursinho, véi. Olha o ursinho aqui, mano. Aonde, hein? Vamos pegar esse caminho aqui, ó. Vem cá. Vai lá. Eu tô vendo que ele sai muito de traseira, esse carro aqui. Vamos ver o interior dele? Nossa Senhora, mano. Olha isso aqui, véi. Que isso, doidão? Tranquilinho. Vai ficar soltando pipa, véi. Parece que eu tinha visto uma linha ali. Aí, agora vamos direto. Até o presídio. Até o presídio? É, até o presídio que eu falo ali no... A barra dele é mais rápido, eu acho. Você pega a esquerda, vai na barra. Sei, sei, sei. Vamos lá. É, aquela região lá. Vamos lá, só pega aí. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Nossa, a traseira. Vai comendo a traseira já. É, que isso? Ficou? Ficou? Vambora, vambora. Eita, caralho. Ficou, hein? Ficou, hein? Ficou. Eita, puxa. Vim polícia aqui agora já era. Mano, não posso bater meu carro não, fi. Ih, aqui ele vai me passar, véi. Não chega nunca. Vou ter que deixar o general ganhar, mano. Tem que deixar, tá ligado? Porque senão eu vou tomar cadeia, tá ligado? Tem que ir. É por respeito, mano. Gente que eu tô perdendo velocidade, ó. Ah, o general tá chegando. Meu carro tá muito refragado, devagar. O carro tá muito devagar. Meu Deus, quase que eu bati. Ele não quer passar esse trouxa do caralho, véi. Tô querendo deixar ele passar. Nem equipei o carro ainda, hein. Olha isso, véi. Nossa senhora. É, bichinha. É aquilo. Bichinha é rápido. Eu paguei 750 mil pra esse carro aqui ser esportivo desse ponto. Entendi. E acompanhar uma Lamborghini, mas não deu nada. Eu pude te mexer nesse motor aí. Então, esse carro aqui, ele, eu não sei não. Acho que ele veio do Paraguai. É que eu paguei só 5 milhas nele, pô. 5 milhas? É, que foi tudo que eu arrecadei com o Russo, como eu falei, né. Não, mas esse carro aí custa muito mais, véi. Então, foi por isso que eu te falei. Acho que ele veio do Paraguai esse aqui. Mas o cara não te vendeu o semi novo não? Tá zero? Olha isso, tá zero. Parece que tá zerado. Eu já vi esse carro por 20 milhões, entendeu? Esse é trambique. É. Ou é cópia, né. Pode ser cópia. Não, mas que anda isso tudo. É, então. Hoje o Santos... Para usar o senhor é responsável. Hoje o Santos é o atirador, então. É. Sim, senhor. Quero ver, hein, Santos. Isso ele sabe fazer, né. Isso ele sabe fazer, atirar. Sim, senhor. Gosta. Ele gosta de dar tiro nos outros, né. Sim, senhor. Entendi, entendi. E quem é que vai com o Santos? É o Rocha? E o corner ali, né. O corner? Se passar por cima do lago. O senhor não pode aparecer, viu. Não pode aparecer, viu. Exatamente. Eles já andaram com o Raidu aí. Ele sabe o jeito que tem que ficar. É daquele jeito mesmo. Aí na hora que der a ordem do reconhecimento, aí o senhor tem permissão de descer, viu. Embaixo aí. Entendeu? Rogueira, você vai depois dar um jeito de tirar esse batom aí, senão o mesmo arranca, viu. Nossa senhora. Tá? Fica com essa boca vermelha aí. O que é que foi? O que o senhor ia falar? Tem permissão. Soldada Gabi se apresentando. Sou o quê? Soldada. Soldada? Soldada é difícil, né. O que é que é a de solda e vamos soldar essa guerreira. Vamos soldar ela aí. Vamos soldar ela no chão. Soldado... Ah, pera, de novo. Permissão para se apresentar, senhor. Caio, é o seguinte, hein. Agora vai começar a operação. Depois de se morrer de porcaria aí, nós vamos agora verificar, fazer uma leve missão para reconhecimento do local. É, ele era voluntário ali. 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 Ele é um Tesla. Aproveita dele que ele não tem barulho. É elétrico isso aí. Sim, senhor. Ei, finge que você sabe pilotar isso aí para não bater. Tem como? Troca comigo. Vamos com as peitas ali, guerreira. É melhor, senhor. Melhor, melhor, melhor. Percebi que ela tem que ir nesse aí. Exato, exato. Vai, guerreira. Você vai nesse aí. Vai, vai. Eu sou a melhor P1 aqui. Deve ser, deve ser. Positivo. Positivo, guerreira. O bom é a autoestima. A guerra tem que estar sempre elevada. Exatamente. O importante é ela saber que ela tem boa. A missão hoje é de reconhecimento. Foi levantado pela inteligência, fotos e provocações de Paraguaias em território brasileiro. Eles ficam provocando, eles ficam tirando foto, dizendo que dominou, que blá, 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 certo? Mas a verdade é que não pegaram nada. Ainda temos o controle da situação. Hoje a missão é reconhecimento. Vamos ver se tem alguém, se tem morador, ou se tem alguém fardado, algum paraguaio lá dentro das quatro comunidades, certo? A missão é sigilo. Caso ocorra disparos, é para eliminar os alvos e evadir do local. Estamos com o contingente reduzido devido ao feriado, certo? E todos estão de folga. Então, quem está aqui é voluntário e está aqui porque quer trabalhar, certo? Então, juntos vamos concluir essa missão aí. Dúvidas? Não tenho! Não tenho! Mantendo o visual, porém, uma distância segura. Ele tá ligado, ele fala muito. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá ouvindo. Vamos descer e fazer o reconhecimento. Nossa, já tenho uma dica já. Já tenho dica já. A gente não pode colocar máscara para ficar mais furtivo, senhor? Para mim, não há um reconhecimento aí. Eu também não. Não estou vendo nada. Você é guerreira da boca vermelha. É. Tem que tirar esse batom aí, hein? Mas como a P1 vai bater, vai desconfigurar o rosto de vocês para ficar tranquilo aí. Fantaria. Guerreira, seu carro é outro. Guerreira, estamos vindo para cá, monstro. Aí, uma coisa que você estava falando aqui. Eu peguei um jeito aqui. O que você acha de a gente começar com o pior? Que é aquele lá da fronteira, lá de cima. É, o do farol? É. Porque se der algum problema, entendeu? A gente já está aqui no outro lugar. Então, Guerreira, esse aqui tem que ser o último, sabe? É, então. O de cima aqui, ó. Do vinhedo ali, ó. Exatamente. Além de ele ser o supostamente mais agressivo, Guerreira, ali é uma invasão de paraquedas. Então, é isso que eu estou pensando. É, ali tem. A gente pode fazer isso. É, deixar o carro um pouquinho antes, né? É. Desce o L, a gente sobe e pula. É. É, 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 é. É, o caralho, eu sou o gado do caralho. Você é cabrito não, você é gado, porra. Como o senhor já foi da rua? Eu quero que o senhor tenta fazer isso aqui, ó. Ah. É. Tenta aí, Guerreira. Entendi, entendi, entendi. Vou botar o meu veículo aí. Entendi, entendi. Se não estiver conseguindo, eu acho que é o seu problema. Porque tem que soltar essa mola aqui. Uhum. Essa mola não, né, Guerreira. Merda desse lacre aqui da... É que isso aí deve ser digital esse lacre aí. Ou deve ser coisa de gado. Deve ser de usar sua pata de gado aí para poder soltar essa placa. Vê lá, vê lá. Vê se aí, ó. Você bota sua pata de gado. Vai dar certo agora? Tem que ver, né? Vamos ver. Tem que ver. Aí, e se não for, tenta lá dentro. Resolvido o problema aqui. Vambora, vambora, hein. Vambora. Primeiro é a favelinha que a gente vai. Vai ser aquela lá de cima, velho. É o correto. Porque quando o cara for alertado, eles vão querer ir para todas as comunidades. E aquela é mais próxima deles. Então aquela vai ficar muito forte de a gente tentar entrar. Então... Guerres da aeronave. Eu quero que os senhores sobrevoem o mais alto possível. E fica visível ali na comunidade do Japão. Pois é, Gilson. Hoje ele é no lugar errado ali. Sim, sim. F eixo do carro. Vambora. Tranquilo, tranquilo. Nossa senhora. Olha como é que fica o carro nesse lugarzinho. Já era, fi. Cara, que se dane também. Vamos pela montanha? Vamos. Deixa eu te passar aqui. Tá. Eu já tenho, já tenho, já tenho. Pode ficar tranquilo. Vambora, vambora, hein. Vambora. Não precisa nem de sigilo. Tem que correr. Ah, aqui não tem como. É, aqui não. Dois pontos pretos na montanha dessa aqui. Agora ele tá longe pra caramba também. Tá, tá. Dois pontos pretos é osso. Porra. Então, não tem nem o que fazer. Vamos subindo mais alto e dando a volta. Aham. Pode ser. E o helicóptero? Então, helicóptero. Helicóptero, senhores. Eu quero que venha a favela do Farol. Mais alto possível. Tô assistindo. Tô assistindo. O que tem aí? Vambora, vambora. Vamos subir, guys. Tem muito lugar pra pular aqui, tá? Tem lugar pra pular. Basta subir, velho. Quando a gente estiver chegando perto do local lá, a gente vai. A missão é só reconhecimento. Deus, que susto esse demônio. Puta que pariu. Tá muito baixo, guerreiro. Tô te vendo. Tá de brincadeira, né? Muito baixo. Porra, bicho bizonho. Bota no sigilo. Bicho trouxa do caralho, mano. Mandando ficar alto, ele fica aqui no baixo. Pagueiro, não dá, não dá, mano. É muita mula. Não tem como. Não dá, não dá. Nem sei, viu. Se eles escutaram aí, já acabou tudo. Ah, eu acho que deve ter escutado. Vai embora. A caixinha, a gente tá vazia, alta. JP Bravo. Favela embaixo, já. Agora chega, senhor. Amo. Amo. Pagueiro. Quantos minutos do local? Precisão, senhor. Precisão. Vou puxar o celular. Binóculo, guerreiro. O senhor esqueceu do seu equipamento. Tinha uns 3 minutos. Nossa, já era. Ah, eu esqueci. Eu peguei, guerreiro. Eu peguei o meu. Vamos te passar o meu aqui. Tá, deixa eu ver. O binóculozinho. Deixa eu ver se alguém jogou movimento. Bom, comparado àquela foto, sabe ali onde tem aquele barco ali? No retorno deles ali no pi? Poxa. Ali tava lotado. Poxa. 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 Agora tá vazio ali. Fantaria. Deixa eu ver se eu vejo alguma movimentação em cima da comunidade. Eu tô querendo cair de paraquedas lá, velho. Quero que se dane, tá ligado, tio? Nada aqui, nada. Tá tranquilão. Tá meio embaçado mesmo. Vocês não tão ficando cego míope aí não, tá ligado? Tá embaçado. Tá, tá tranquilo. Tá vazio. Vambora. Deixa eu ver checar um negocinho aqui. Hum. Cuidado. Eu acho que dá. O que? O que? Os paraquedas aqui lá embaixo. Então, eu também acho. Eu tava... Você viu que eu peguei até... Só pelo mar. Mas se eu for achar aqui, Guedes, vai ter que me ajudar aí. É, então eu vou primeiro. Vamos lá. Vambora, infartarim. Permaneço aqui, senhor. Esperar eles aí. Estão lá embaixo, ó. Agora, Guedes. São as chaves aí da situação. É, agora. Mas confia. Confia que aqui é fácil, ó. Então vai. É só nessa reta aqui, ó. E pular, ó. Entendi. Confia, porra. Confia. Confia, carai. Confia. 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 Caigado. 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 Ele tem que cair, velho. Eu tô olhando lá, mas eu tenho que olhar aqui pra baixo. Visual, senhor. Agora eu vou cair lá do outro lado, aí se eu sente. Aí, aí. Tá bom, 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 tá bom. Cheguei aqui, senhor. Positivo. Tô numa espécie de academia popular aqui. Porra, que merda. Eu não vi se o gado caiu, velho. Tranquilão, tranquilão. Vou ganhar altura aqui, tá ligado? É, o pulso não foi tão bem porque eu não sei o que aconteceu, não. Bom. Academia popular também. Vou esperar os guerreiros avançarem. Aí, já tá aqui, já tá aqui. Tô ganhando aqui essa... Essa laje aqui. Eu tenho o seu visual aqui. Essa laje aqui é difícil de ganhar, hein. Boa. Ah, vou ganhar por aqui, ó. Positivo. Positivo, a aeronave. Agora os senhores têm a permissão de fazer o 360 completo aqui. Positivo, senhor. Aqui tá aí. Procurem. Juntos. Não andem separados. Quero... Subi, subi. Quero informação. Quero documentos. Qualquer coisa. Positivo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Posso ficar tanto assim também não, tá ligado? Positivo. Positivo. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Os senhores têm o 360 completo. Os senhores se afastem um pouco só pra... Na moral, vocês torceram pra me cair de paraquedas ali, né? Eu tô ligado. Vocês são um bando de trouxa, tá ligado, velho? Mas eu não caio não, irmão. Sou sinistro, pô. Sou... Sou paraquedista, caralho. Nossa, eu quase caí agora, velho. Tô me arriscando um pouco. De boa, de boa. Aqui é o seguinte. Se o cara tentar correr, toma. Que boa. Achei alguma coisa. Parece um porão, um depósito aqui. Aparentemente barraco-bomba. Que tem várias armas e... Algum produto ilícito também. Quero fotos. Quero fotos. A visão da entrada também tá new, velho. Ai, carai. Vamos proteger a entrada, guerreiro? Vamos proteger a entrada. Cal, cal, cal. Vem, 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 vem. Vem, guerreiro, vem. É um carro esportivo. Ele parou, ele parou. Vai entrar, ele tá com a mão pro alto. Ele acha que é favela. Calma. Vou aguardar, vou aguardar. Carro, carro. Chegou um carro. Chegou um carro. Calma, vou aí. Ficou-se na ponte. Você tá abordando? Entrou na casa, correndo. Entrou na casa. Vem que eu vou invadir a casa dele. Vem, 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 vem. Vai, vai. Qual que é a TH? De cima. Vem, vem. Fica aí. Fica aí. Fica lá. Fica lá que eu fico aqui. Vai. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Dá de doido não. Bota a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Rápido. Bota a mão pra trás, porra. Vai. Mantenha. Te dá-lhe uma coronhada, porra. Ligativo. Ligativo. Que perguntei não. Só bota a mão pra trás. Entra ali agora. Entra ali. Rápido. Ali. Na porta ali. Vai. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Deixa eu assaltar o palhaço. Cara, tá dentro dessa casa aqui, ó. Ele tá aqui, tá aqui. Não tem que estourar aí. Ele entrou aí, ó. Nessa casa aí. Eu fico. Você quer entrar? Não tem que entrar. Lógico. Então vamos embora, porra. Então vamos embora. Calma aí. Não vai entrar mais gente. Certo, certo. Seguinte. Ele te viu? Ele viu, pô. Ele saiu correndo. Entrou na casa correndo. Ele tá armado lá dentro. Tá doido. Vamos ter que entrar. Vamos ter que pegar ele. É, não dá. Vai, tá. Esse é o problema. O garabundo tá aí dentro. Pode estar armado, viu. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Só checar quem é. Qual carro que é o dele? A casa? O carro, o carro. Qual que é o carro? Ah, o carro ali na frente ali, ó. Tem dois, pô. Ah, é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Checa aí. O outro já tá ali algemado. É o luxuoso. Tira o carro daí, tira o carro daí. É o guerreiro. Guerreiro trazendo. Tô com o carro. Traz pra dentro da comunidade. Traz pra dentro. Aí, safe. Preciso de ajuda. Vai, vai, vai ajudar, vai ajudar. Pera, onde você tá? Onde você tá? Ele trancou o carro. Segura essa casa aí. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ele pode tá avisando lá o pessoal, entendeu? Eu tenho, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ô, guerreira, fica aí. Crava nessa porta. Crava você também. Eu vou trazer o vagabundo aqui. Eu não quero saber a história triste, se você vende droga, se você trafica, se você rouba. Dane-se. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai chamar esse seu amigo e pedir ele pra sair. Senão, os dois vão ganhar um tiro na cara. Vai. Tira a gema dele e faz ele chamar o amigo dele. Fica de coça aí. Tá com o dinheiro sujo. Tá com uma droga aqui. É, é. Eles estavam devolvendo, mas eu quero um amigo dele aqui. Não é pra entrar. Leandro. Leandro. Vai, pega ele, guerreiro. Não entra não. Vai ter que sair, Leandro. Vai ter que sair, Leandro. Vem cá. Vem cá. Todo mundo junto aqui. Vem cá. Opa, 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 opa. Mó na cabeça. 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 Eu tô entrando. Eu tô entrando, hein. Pode entrar. Pode entrar que eu segurar isso aqui. Vem comigo, guerreiro. Vem comigo, guerreiro. Vai, vai. Pode ir. Invade, viu, guerreiro. Invade. Vem pra cá. Vai. Revista ali, revista ali. Tá com coisa errada, hein? Não. O que você deixou lá dentro? Ele guardou tudo lá. O que você deixou lá dentro? Ele vai entrar e vai liberar tudo pra lá. Não viu lá dentro. Não viu não, Joe. Não viu não. Com certeza não. Você é cego? Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Você tem que entender o seguinte. Quando a casa cai, a casa cai, certo? O que você deixou lá dentro? O que você deixou lá dentro? Aqui não tem palhaço. Fala o que você deixou lá dentro. Bota a furadeira na cara dele aí. Bota a furadeira na cara dele aí. O que você deixou lá dentro? Vai. Agora é o seguinte. Se você não responder, eu vou mandar ela dar um tiro na sua cabeça. Eu tô doida pra se matar. O que você guardou lá agora? Você entrou na sua casa, não ia entrar à toa. O que você ia guardar lá? Não vai guardar? Não vai falar? Leandro, eles não querem nada nosso. Exatamente. Eu quero só saber. Responde por ele. O que ele tem de errado? O que ele tinha de errado, Joe? Eu tava com o dinheiro sujo das drogas que eu acabei de fazer. Quanto de dinheiro? Quanto? Você lavou aonde? Você pegou esse dinheiro aonde? Na rua? Ele falou que tem dinheiro sujo que ele pegou. Possivelmente guardou ele. Entendi, entendi. Entendi. Tá pegando essas fitas aonde? Pra vender. Aqui dentro aqui. Olha só. Uma perguntinha tranquila aqui dentro. Cadê o pessoal? Cadê o movimento daqui? Só tem vocês. Cadê eles? Vem cá, você é que vem comigo. Vem cá. Vem cá. É, vem cá. Tá sabendo não? Não viu nenhum movimento estranho aqui não? Tá sabendo aí. Fala pra fora. Fala pra fora. Não tô te ouvindo. Tá meu ouvindo. Tô. Eu acho que passaram os caras, os comentários aí que tá tendo na rua. Então, mas quem passou os caras? Não sei se foi uma favela rival ou se foi a polícia que invadiu. Entendi, entendi. Então você só mora aqui então? Só mora. Pode crer, pode crer. Quanto tempo você tá morando aqui? Ah, vai pra uns duas semanas. Duas semanas? Eu até extraei que os humanos sumiram. Cadê o outro? Tá ali, tá ali. Vem cá, nós três. Vamos lá dentro, nós três. Vem. Chega aí, irmão. Não tô interessado no seu dinheiro não, viu? Pode vim. Chega aí, chega aí. Pode entrar o Gemadei, vem. Pode entrar aqui, vem. Vem, vem. Você vai entrar na sua própria casa, vem. Porta tá aberta. Moto, moto, moto. Moto, moto. Pega o pé. 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 Tá aí no sentido de uma moita. Ele tá na moita, ele tá na moita, tá na moita. Ó, é amigo desse aqui, ele já deu papo. Então manda ele vir, ele tá vindo. Calma aí. Calma que ele vai vir. Calma, calma. Calma. Que que o cara tá fazendo aqui dentro? Retornou. Calma que ele vai... É pra ele entrar, calma. Pera, pera. Tem um plano. Ele retornou. Ô, o... O cara tá aqui dentro. Tá, ele tá o Gemadei, ele tá o Gemadei. Vai, Salazar. Vai, Salazar. Retornou. Vai entrar na favela. É que já tá na mira já, qualquer coisa. Rendido. Rendido. Brasil, comando. Leve ele no carro aí, traz a moto. O plano deu certo, ele deve ter achado pelo amigo dele. Os senhores estão na moto, né, senhor? Sim, sim. É, positivo. Ah, positivo, senhor. Brasil. Deixa eu entrar lá na casa lá, pra ver o que que o gato tá querendo, mano. Deixa eu pegar as coisas dele lá. Deixa eu ver. Bora, bora lá. Bora lá, onde você guardou o dinheiro sujo. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Não tem dinheiro sujo, não. Eu vou te matar na porrada. Você falou pra mim que veio aqui pra dentro pra guardar o quê? Não tem dinheiro sujo, não. Vai logo, Salazar. Meu Deus. Fica olhando de costa mesmo. Se você olhar pra frente, toma uma porrada. Quero tudo que o paraguai tá fazendo aqui. Tudo, tudo. Isso, é isso, é isso. Tem que acertar em mim, né? Tem que acertar em mim mesmo. Atira no joelho dele. Vai, atira no joelho dele. Isso. Vai começar a falar? Doeu? Porque se não doeu, vai ser na cara agora. Vai começar a falar? Você tá vendo aqui? Ninguém aqui tá de brincadeira. Não tem fada nenhuma aqui. Começa a falar. Começa a falar. Eu não sei de nada. Fala logo, cara. Atira no pé dele agora. No pé. Atira. Isso. Vai começar a falar? Não. Engraçado que ele não sente dor. Tá doendo? Caralho, no seu lugar eu tava deitado já, tô sentindo muita dor. Você vai morrer aqui dentro se não começar a falar. Eu não tô nem aí pro dinheiro, pra droga, pra carro. A gente não tá nem aí pra isso. Eu quero saber o motivo deles aqui. Fala, onde tá? Vai, fala. Faz o seguinte. Você sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou arrombar o seu baú, vou arrombar tudo que tem lá. Você quer que eu faça isso? É só isso aí que você tem pra falar então. Entendi. Cooperou com nada. Tá bom. É, prova pra ele que vai ver, mata ele. Teve um problema com o amigo dele, ele passou mal lá dentro. Teve um desmaio, certo? A gente precisa agora conversar com o outro, viu? Lamentável. A gente quer conversar com quem quer cooperar. Não, esse aí tá tranquilo o senhor, passou tudo já, tá tranquilo. Ele assumiu aí que vende droga com o parceiro dele. Ele tá falando? Fala alto. Fala alto. Não tô te ouvindo não. E quando que foi isso que aconteceu? Já faz um tempinho já. Faz um tempinho? E aquele outro? O Paraguai veio aqui, recolheu como se fosse lixo e levou pra lá. Matou todo mundo? Entendi. Aí eles falam que a polícia... Vai lá. Não sei como é que a polícia não pega esses caras na rua. Olha aqui. Motocicleta, modelo M2 saindo pela ponte e foi liberado. A facilidade ainda. Tem que deixar aqui com o EB, não veio aqui não, hein? Cadê a casa do cidadão? Empurra esse carro lá pra porta da casa do cidadão. Vai, vai. Brasil. Vambora, vambora. É, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. As outras comunidades vão estar vazias, tá ligado? Porque o Paraguai deve ter passado o rodo mesmo em todo mundo que tava dentro delas e levou lá pro Paraguai, eu sei lá o que fizeram. A gente vai descobrir, calma. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã, próxima semana. Amanhã vai continuar aí sem fazer outro tipo de invasão. Então vou tentar pegar muita gente agora na nossa comunidade pra pegar informação. Então... Aqui é território nosso, tio. Vai pegar... Caralho que vai pegar aqui. Vou botar uma base dentro de cada favela dessa aqui agora. Ei, P1. Ei, P1. Você acha que eu não vi não, né? Não aconteceu nada. Ah, aquela pedra apareceu do nada, né? Salazar em fome. Tá complicado, senhor. Boa, Salazar. É isso. Boa, Salazar. Excelente. É que ela tá quebrando ele lá dentro agora. É, lá dentro. Tá acabando com a raça dele. Eita, que isso? Opa! Opa! Caralho do céu! Caralho! Calma, calma. Isso é tudo calcular. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Ninguém viu? Você reparou isso? Não, ninguém. Ninguém viu! Ainda bem o que acontece com esse carro milagroso aqui. A gente tá fazendo um treinamento aqui atrás. Pode... Tô chegando aí já. Vai ter um curso no EB, Guilherme, de rolamento tático de viatura. Brasil, senhor. Positivo, senhor. Excelente. Esse carro aqui dá pra fazer, senhor. Eu testei. Meu Deus, testou. Na hora que eu comentei. Eu perdi o quadro. Que gado burro. Ele tá dirigindo com patas, seu gado do caralho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, ele quase bateu de novo. Bom, chegou a uma conclusão que aquela favela ali realmente... Os cara entrou lá e matou. O cara começou ali. Eu acho que aquela história descreve, viu? É, aquelas fotos, com aqueles comentários. Descreve, vamos ver. Aí, nos próximos dias, a gente vai em outra favela ver. Olha, não tem notícia melhor, viu? Que o Paraguai tá matando os cidadãos. Fez o que a gente queria, né? Fez o que a gente queria. Agora, vamos ver esse Japão aqui, viu? Esse aqui é favorito. Esse é próximo nosso também, né? Aí, eu tô trabalhando. Agora eu vou pensando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho